Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uns mini terrários, porque eu tenho uns vidrinhos aqui, ó, que ficam aqui no meu cantinho do café e eles estão vazios. E olha só, que bonitinho, ele tem a rolha e é uma gracinha os vidrinhos. Eu tenho cinco vidrinhos desses e eles ficam ali vazios, não tem graça, né gente? Então, eu vou dar um colorido, vou pôr vida aqui dentro desse vidrinho. Então, vem comigo e vamos preparar uns mini terrários pra pôr dentro desse vidrinho pra ficar bonitinho. Olha só que bonitinho, ó. Cinco vidrinhos. Isso aqui eu ganhei de uma conhecida minha aqui. Isso, isso é meu painel de pressão, gente. Eu ganhei de uma conhecida minha aqui e eu guardei, eu falei, eu vou inventar alguma coisa. Já pensei um monte de coisa e o terrário foi o que me veio na cabeça, assim, pra fazer esses mini terrários. Bem lindinho, gente. Então, vamos lá fazer. Então, gente, eu tenho uns musgos aqui, ó, que eu conservo eles numa vasilha fechada, assim, com tampa, ó. Eu deixo sempre úmido, então a gente sempre vai ter musgo assim se você deixar ali úmido fechadinho, ó, pra usar em terrários. Aqui eu tenho umas pedrinhas, essa areia amarelinha, tenho meus vidrinhos. Aqui tem duas fitônias diferentes. Aqui tem uma terrinha peneirada, terra vegetal e aqui tem uma outra areia branquinha. Então, gente, o primeiro vidrinho aqui, ó, eu vou colocar umas pedrinhas pra fazer um dreninho lá embaixo. Olha lá, só bem pouquinho, assim, pra fazer um dreninho, né? Aí eu vou colocar uma camadinha de areia. Agora eu vou colocar uma camadinha de terra. Aí fechou, lacrou. Eu vou fazer esse outro aqui agora. Só que esse aqui eu acho que eu vou fazer ele só com musgo. Então, gente, já foi um dreninho aqui. Já fiz todos os meus terrárioszinhos. Agora eu vou pegar um pedacinho de papel toalha e vou limpar as beiradinhas aqui, assim, não dá pra ver nada, né? E aí E aí Então, olha aí, gente, como ficou meus terrarizinhos. Olha aqui, ficou com a fitônia, esse aqui ficou só com musgo. Esse aqui ficou com a fitônia também, e essa aqui ficou com uma piléia, uma mudinha de piléia. Dessa aqui, ó, tem bastante mudinha embaixo, ó, eu peguei uma mudinha dali. Gente, olha que lindo que tá minhas peperômias. Os peperômias, ó, tem essa bordosinha e tem essa vermelhinha aqui. E tem esse baita desse pé de violeta. Gente, olha o tamanho desse pé de violeta, ó. E já tá vindo florzinha ali, ó, cor de rosinha, eu acho que ela é, se eu não me engano. Olha lá, gente, cheia de botõezinhos, gente, que gracinha. Olha lá. Olha o tamanho desse pé, gente. Eu vou medir pra vocês verem como ele é grande. Gente, sem brincadeira, gente. Eu vou medir aqui pra vocês verem, ó, lá da ponta, ó. Até aqui, ó. 29 centímetros de violeta. Olha, olha o tamanho dessa violeta. E ela já tá cheia de botõezinhos ali pra dar florzinha. Tá linda, linda, linda. Olha só. As duas peperômias e ela aqui, ó, ficou perfeita nessa bacia. Essa bacia aqui é o que fiz, ó, de cimento. E tá maravilhoso, né, gente? Amor é tudo pra essas coisas lindas aqui, ó, que a gente tem que oferecer. Amor, carinho, cuidado, comida. Pra ficar bonita assim, né, gente? Olha que linda. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também. Vocês lembram que eu achei isso aqui, ó? No lixo. Já virou um vaso aqui, né, gente? Ó. Olha aí que gracinha que ficou esse vaso com esse cingonho verde. Olha que lindo, né, gente? Tá vendo? Do lixo ao luxo, né? Literalmente o luxo aqui, ó. Que coisa linda. Nossa, tudo de bom, né, gente? O outro tá lá. O que tem a tampa, eu guardei. E tá lá. Ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Mas esse aqui, ó, já fiz um vaso, ó. Tá maravilhoso. Esse cingonho verde aqui é tudo de lindo, né? Achei no mato também esse cingonho. Igual aquele outro que a gente acha normalzinho também no mato. Tem muito ali no mato. Aí eu pego e trago pra casa e faço esses vasos lindos assim, ó. Ficou perfeita a combinação desse verde com esse vermelho, né? Maravilhoso. Que bonitinho, gente. Olha. Pelo menos tem alguma coisa dentro do vidro agora, né? Porque antes não tinha. Agora eu vou espalhar os meus canequinhos aqui. Essas canequinhas aqui é uma gracinha, gente. Esses canequinhos de chupa aqui, ó. Vamos espalhar aqui. Meus mini terrários. Ficou bonitinho, né, gente? Olha que legal. E daí, gente, eu tenho mais um vidrinho aqui, ó. Que eu ganhei também da minha amiga ali. Ela tem muitos vidros, sabe? Então, ela vai enjoando. Ela já vem ali. Ah, já você quer? Lógico que eu quero, né? Eu vou mostrar um outro grandão que ela me deu também. Que eu uso pra pôr cápsulas de café da maquininha, né? Olha aqui, gente. Que bonito esse vidro. Ela me deu esse vidro aqui também, ó. Ela faz coleção de vidros, né? Então, quando ela enjoa, ela dá pra alguém. Aí ela sabe que eu gosto, né? Também. Olha só que chique. Então, agora, eu vou fazer um terráriozinho aqui com essas fitônias que sobraram. Pra não deixar por aí, né, gente? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Fazer um terráriozinho pra elas. Vamos lá, então. Então, eu vou colocar um pouquinho de pedra lá embaixo também, né? Essas pedrinhas é importante, gente, pra fazer o dreninho da água, né? Vou colocar um pouquinho de areia também. Vou colocar um pouquinho dessa areia branca só assim, né? Uma asbeirinha assim, pra ficar bonitinha, ó. Só que daí no meio, eu deixo um buraquinho. Pra pôr a plantinha, né? Então, agora eu vou entrar com a terra. A terra tem que entrar aqui no meio também, ó. Pra poder plantar elas. Não, mas também eu quero entrar com a terra do vazão. Vou colocar mais um pouquinho dessa terra. Deixaria branca. Vou colocar mais um pouquinho dessa areia verde, amarelinha. Mais um pouquinho de terra. Essa terra que a gente usa enterrada, gente, tem que ser terra peneirada. Areia peneirada. Tudo peneiradinho, viu? Ó, a gente tem mais um lateralzinho, ó. Tá vendo? E deixou bem um buraquinho, porque eu vou colocar a plantinha bem no meio. Então, eu vou cortar um pouquinho dessa raiz dela aqui, ó. Porque tá muito grande. Assim, só que eu não tiro tudo. Eu tiro metade da terra. Vou colocar bem no meio. Agora, vamos colocar essa outra. Eu vou colocar essa aqui em volta. Agora, eu vou completar com um pouquinho de terra ali em volta. Vou jogar uma só aqui no meio também, porque a raizinha ficou de fora, né? Como a terra tá soltinha, ela cai lá pro meio, ó. Aí, eu vou jogar um pouquinho de areia com pedrinha. Eu vou dar uma regadinha. Não muito também, né, gente? Tem que ver se umedeceu tudo, areia em baixo. Porque senão, só ficar muito úmida. Ela apodrece, né? Então, ó lá, ó. Tá vendo? Tá descendo a água aqui, ó. Só falta um pouquinho pro lado de cá. Agora, como eu não tenho a tampinha dele, eu tenho essa tampinha de silicone, ó. Isso aqui você acha no Mercado Livre, no Shopping, pra comprar, sabe, gente? Tampinha de silicone. Então, eu vou usar essa aqui pra tampar. Aí, eu vou tampar ele aqui, ó. Porque terrário, vocês sabem que tem que ser tampado, né? Então, vai ter que ficar assim, ó. Vai ficar bem fechadinho, ó. Então, olha que lindinho que ficou esse terrário com as fitônias. Muito lindinho, né, gente? Olha. Que gracinha, né? Então, gente, é isso aí o meu vídeo de hoje pra vocês. Fazendo meus mini terrários aqui, aproveitando meus vidrinhos, né? Espero que vocês gostem desse seu like aí, viu, gente? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinho. Tchau, tchau.